Olá, bom dia, são 10 horas e o Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Nesta madrugada, duas mulheres foram presas tentando passar com 20 quilos de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Os policiais da ROCAM, a ronda ostessiva Cândido Mariano, da Polícia Militar, receberam uma denúncia anônima de que duas mulheres tentariam embarcar com 20 quilos de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Com o apoio de agentes da Polícia Federal, as mulheres foram abordadas fazendo serviço de check-in no aeroporto. Após uma revista, em uma aeronave, foram encontradas duas malas com 20 quilos de maconha tipiscanque. Após serem presas, as duas mulheres, identificadas como Devanilza Chagas de Lima e Cleinara Pinto de Miranda, confessaram que a droga seria levada para Fortaleza, no Nordeste Brasileiro. Após serem levadas para a sede da Superintendência da Polícia Federal, no Dom Pedro, as duas mulheres confessaram que receberiam 5 mil reais cada para fazerem o transporte da droga. De acordo com a polícia, o entorpecente está avaliado em 80 mil reais. As duas mulheres não informaram para quem a droga seria entregue. As duas foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Polícia Federal desarticula a quadrilha de traficantes internacionais. Homem é agredido depois de roubar um celular. Veja no nosso resumo de notícias. Uma quadrilha de narcotraficantes internacionais foi desarticulada pela Polícia Federal nessa quinta-feira. Segundo a polícia, o grupo era investigado desde 2014. Os criminosos usavam um esquema sofisticado para exportar a droga, que era de altíssima qualidade. Eles escondiam o material em cilindros metálicos, que impossibilitava a identificação dos entorpecentes, até mesmo pelos aparelhos de raios-x. E usavam grandes empresas em logística para fazer o envio da droga para a Europa, América do Norte e Ásia, sem chamar a atenção. Durante a operação, três pessoas foram presas e seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um deles é um condomínio de luxo, na Torquato Tapajós, Zona Norte. O grupo vai responder pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E na tarde dessa quinta-feira, um homem que não teve o nome divulgado foi agredido depois de roubar um celular na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao Novo Israel, Zona Norte da cidade. De acordo com a polícia, o suspeito foi alcançado, amarrado com fita isolante nos pulsos e nos tornozelos e espancado até a chegada da polícia. Ele foi levado ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado. E policiais militares da ROCAM e Polícia de Choque fazem, nesse momento, uma vistoria de rotina no Centro de Detenção Provisória, no quilômetro 8 da BR-174. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a unidade atende a 568 presos. O resultado da ação só deve ser divulgado no fim do dia. Os acusados de matar um promotor de justiça aposentado foram apresentados ontem pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro. Kelly Cristiane Magalhães Seixas, de 21 anos, que está grávida de 4 meses, além de Sebastião Pereira Cunha, de 32 anos, Douglas Maia Barroso, de 21, e Bruno Coelho Costa, de 23, que está internado no pronto-socorro, 28 de agosto, são acusados de matar o promotor de justiça aposentado, Paulo Cardoso. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro e a polícia prendeu o grupo depois de analisar as imagens de câmeras de segurança da casa da vítima. Dois dias antes do latrocínio, eles se reuniram realmente, roubaram esse veículo Uno, Fiat Uno, e a partir daí precisavam de dinheiro e saíram na cidade percebendo alguma vítima vulnerável. Foi quando se depararam com o promotor de justiça e foi aí que aconteceu o latrocínio. Segundo a polícia, os acusados eram acostumados a roubar carros para praticar vários assaltos aqui em Manaus. Eles passavam de três a quatro dias assaltando, daí abandonavam o carro, roubavam o novo veículo, praticavam novos assaltos. O que mais impressiona é que logo depois de terem assassinado o promotor, eles ainda foram até um mercadinho e roubaram 2.500 reais em dinheiro. O promotor chegava na casa dele, no conjunto Beija-Flor 2, no dia 20 de janeiro, quando foi abordado pela quadrilha. A vítima reagiu e um dos criminosos, Sebastião Cunha, efetuou os disparos. O promotor Paulo Cardoso morreu minutos depois de dar entrada no pronto-socorro 28 de agosto. O procurador-geral em exercício do MPE acompanhou nesta quinta-feira a prisão da quadrilha. Não vai trazer de volta a vida desse membro do Ministério Público aposentado, mas vai minimizar a dor dos familiares de saber que efetivamente essas pessoas vão ser processadas. Bruno, que está algemado no 28 de agosto, e Sebastião, que efetuou os disparos, são foragidos do Compage. Eles alegam que iam praticar o assalto na casa do promotor porque precisavam de dinheiro e que o mataram porque ele reagiu. Todos serão acusados de latrocínio, roubo seguido de morte e podem pegar até 30 anos de prisão. E hoje, um homem ficou ferido depois que o carro dele caiu em um viaduto na zona norte da cidade. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, Márcia, um motorista Raimundo Oliveira Solarte, filho de 42 anos, ficou ferido após o carro que dirigia cair de um viaduto na Avenida Noel Núteos, no bairro Flores, na zona norte de Manaus. Foi por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro Centro, quando ocorreu o acidente. No momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima estava fora do veículo. Ele tinha ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo. O paciente estava consciente e orientado. O homem recebeu os primeiros socorros e foi transferido para o serviço de pronto atendimento, o SPA da Galileia. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde. O carro foi guinchado do local ainda nesta manhã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A prefeitura anunciou ontem que, por enquanto, o preço da passagem de ônibus continua a R$ 3,30. O prefeito também revelou nesta quinta-feira que está com câncer de próstata e vai precisar passar por um tratamento. O prefeito chamou assessores, secretários e a imprensa para falar sobre o reajuste da tarifa de ônibus. Ele disse que a decisão do governo estadual de cobrar das empresas do transporte coletivo o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS do combustível e o IPVA vai forçar o aumento da passagem de ônibus. Mas que ainda tenta evitar que isso aconteça. Ele concede 6 bilhões, muitos desses bilhões discutíveis, e eu aqui mostrei por quê. E eu quero saber por quê, se a razão sou eu, não gosta de mim, é vendita pessoal, o que é. A prefeitura quer que o governador reveja a suspensão dos subsídios antes concedidos pelo estado. Na reunião, o prefeito revelou que está com câncer de próstata. Eu enfrento um problema pessoal, que é muito pequeno em relação ao que já enfrentei na vida. Eu estou com câncer de próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. Não faço antes porque, dia 31 de março de 87, morreu meu pai. E, dia de março de 87, meu pai faz 30 anos de morto. Eu quero fazer uma bela homenagem a ele. A cirurgia dele está marcada para abril. Durante o tratamento, o vice-prefeito Marcos Rota assume a função de prefeito. Sobre as declarações do prefeito, a assessoria de comunicação do governo informou que o governador José Melo cumpre a agenda fora de Manaus e que, por enquanto, não vai falar sobre o assunto. Vamos falar de esporte agora? Vamos falar de futebol. O Fasch empatou contra o Vila Nova de Goiás ontem na Arena da Amazônia. Com o resultado, o time amazonense ficou fora da Copa do Brasil. Aos poucos, os torcedores chegaram no estádio. E olha que eles estavam animados. A partida era importante. De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, o Fasch Clube não podia perder e nem empatar. Senão, ia ser eliminado. No primeiro tempo, o Vila Nova de Goiás, que tinha vantagem de empate na partida, já começou o jogo tentando fazer gol. Mas o Fasch não ficou para trás e também tentou vários lances contra o gol. E teve cobrança de falta para os dois times. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o Serato, do time goiano, bateu a bola de perna direita para o gol, mas o goleiro do Fasch defendeu. Fim do primeiro tempo. Fasch zero, Vila Nova também zero. Já no segundo tempo, o Fasch Clube já começou atacando. Mas nos 20 minutos, quase que o Vila Nova abre o placar da partida. E logo em seguida, aos 22 minutos do segundo tempo, Moisés marca um gol para o time de Goiás. Vila Nova 1, Fasch zero. Com esse placar, Vila Nova já estava classificado, mas Fasch continuou reagindo. Em uma falta contra o Fasch, BH do Vila Nova levou cartão vermelho e foi expulso da partida. E faltando pouco para terminar o jogo, Thiago Brandão empatou a partida. Fim do jogo, Fasch 1 e Vila Nova 1. Mas com esse resultado, o Clube de Manaus foi desclassificado da Copa do Brasil. Eles podem ver que não faltou vontade, garra do nosso time. A gente pegou uma equipe que já está há seis jogos já, com ritmo de jogo. É o primeiro jogo nosso. Eu acho que a gente não deixou a desejar, não. Não aconteceu do jeito que a gente queria, mas acho que foi um bom jogo. Conseguimos um empate, pelo menos fizemos a alegria da nossa torcida. O povo Manaus compareceu e apoiou a gente. Agora, o próximo campeonato do time de Manaus é a Copa Verde. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já.